Pisco! Porra, pagada, ao vivo! Vai, 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 vai! Saí da faculdade, porque já sou formado Eu vou pra Jureté O time tá montado, só paredão virado Elas gostam de bebê Já tá tudo montado, o grave tá torando O mega mais de 100 Volume não quarenta, novinha não aguenta E desce até o show Eu vou aumentando, porque gosto de ouvir O som da caixa do moleque empurrando os paredão Bota o largado no paredão Bota o pedaço e no paredão Bota o largado no paredão Bota o pedaço e no paredão Pua, pua! Bota o largado no paredão Bota o pedaço e no paredão Bota o largado no paredão Bota o pedaço e no paredão Bota o largado no paredão Menos gostam de beber Já tá tudo montado O grave tá forando O médio a mais de cem Volumindo quarenta Novinha não aguentam E desce até o show Eu tô aumentando Porque gosto de ouvir o quê? O som da caixa do batera Empurrando o paredão Boto o lagado no paredão Boto o pidade no paredão Boto o lagado no paredão Boto o pidade no paredão Boto o pidade no paredão Boto o pidade no paredão Estouro! E a banda voou! Alineinei for seus salários E aí se некоторые Estouradinho, você é meu batulho inteiro Bora moçada, turma do cajueiro Já nesse dia do volteiro de estandê Alex, você é batulho inteiro Vi doarmos as videiras O repertório atualizado, meu querido Cê forrova a cada ao vivo Flex CDs, grava tudo Ode no CDs, onde? Deposto Abreu, construções e pré-moldados Em batulho inteiro, comigo no forró Puxa, meu querido Paredão negro, paredão negro Meu parceiro de Alcemeis Meu parceiro, onde? Paredinha Paredão forrozeiro, tem que tocar forró Paredão caixar na cara e o sumir que é no contor Paredão forrozeiro, tem que tocar forró 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 Paredão caixar na cara e o sumir que é no gogó Sanfona destacada E o povo balançando o casamento da raposa Sanfoneiro vai tocando Sanfona destacada Ronaldo balançando o casamento da raposa E o Jardim já vai tocando Arregaço no forró Forró, vai cada um brilho Parei, meu Dabissom Gol do Bacuri Parei, doutor Rosê Tem que tocar forró Pedal caixar na cara e o sumir que é do bocó Parei, doutor Rosê Tem que tocar forró Pedal caixar na cara e o sumir que é do bocó Parei, doutor Rosê Tem que tocar forró Pedal caixar na cara e o sumir que é do bocó Parei, doutor Rosê Tem que tocar forró Pedal caixar na cara e o sumir que é do bocó Sanfona destacada E o povo balançando o casamento da raposa E o Jardim já vai tocando Sanfona destacada E o povo balançando o casamento da raposa E o Jardim já vai tocando Escuta como é que é o garoto, esse é o Jair Puxa o forte ali Baredão do chefe Meu parceiro André Estourado em forró Ô pegada de forró Ó do sul, me guarda, peca, foi na batida Meu parceiro Rodrigo, é aqui pro chefe Morando Nova Ó do sul, me guarda, peca, foi na batida Parramas, pá, meu parceiro Pedro, parramas, pá Comendo forró Balança, Jair Ó meu parceiro Betinho S10 Transrápido Maciço, pá, me guarda A oeste dos perfuros importados Guarda, levanta a mão pra cima Que porra, porrozeiro Levanta a mão pra cima Que porra, parigueiro Levanta a mão pra cima Que porra, parigueiro Levanta a mão pra cima E diga que quem manda é nós Levanta a mão pra cima Que porra, porrozeiro Levanta a mão pra cima Que porra, parigueiro Levanta a mão pra cima Que porra, parigueiro Levanta a mão pra cima E diga que quem manda é nós E faz o movimento E bebe mulherada Como tu na boca vai pro mundo de golada Me faz o movimento e bebe mulheranda E como tu na boca vai pro mundo de... Eu vou lançar um desafio só pra ver quem deve mais Na boca, boca linda, chega pra trás Se tu não aguenta, pede louco pra sair Comigo é na pressa Comigo é assim, levanta a mão pra cima Emporra o rosê, levanta a mão pra cima Emporra o barrigueiro, levanta a mão pra cima Emporra o barrigueiro, levanta a mão pra cima E diga que quem manda é nós Emporra o barrigueiro, levanta a mão pra cima Emporra o barrigueiro, levanta a mão pra cima Emporra o barrigueiro, levanta a mão pra cima E diga que quem manda é nós Forró, vagado, vivo Paredão do Jamacé Rogé do Paredão